Dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, independente, não vai cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou. Ele tem tempo ainda para pedir a sua mulher de cuidar da sua vida. Ele, para nós, não existe mais. Liberdade para os prédios políticos. Fim da censura. Fim da perseguição. Aqueles conservadores, aqueles que pensam no Brasil. Nós acreditamos e queremos a democracia. A alma da democracia é o voto. Não podemos admitir um sistema eleitoral que não oferece qualquer segurança por ocasião das eleições. E dizer também que não é uma pessoa no Tribunal Superior Eleitoral que vá nos dizer que esse processo é seguro e confiável. Não podemos admitir um ministro, um tribunal superior eleitoral também. Usando a sua caneta, desde monetizar páginas que criticam esse sistema de votação. Nós queremos uma eleição de votação. Nós queremos uma eleição líquida, democracia, com voto auditável e contagem pública nos votos. Não podemos ter eleição de votos. Não podemos ter eleições que parem dúvidas sobre os eleitores. Nós queremos uma eleição. Nós queremos uma eleição líquida, auditável e contagem pública nos votos. Não posso participar de uma farsa como essa patrocinada ainda pelo presidente Tribunal Superior Eleitoral. E não vamos mais admitir. Pessoas como o Alexandre de Moraes continuem a aceitar a nossa democracia e de respeitar a nossa Constituição. Ele teve todas as oportunidades para agir com respeito a todos nós. Mas não agir dessa maneira como continua a não agir. Como agora há pouco, interceptou um cidadão americano com as indivíduas sobre atos anti-democratas. Uma vergonha para o nosso país. Patrocinada por Alexandre de Moraes. Esse é o primeiro problema que nós temos. E tenho certeza que ao lado de vocês, superaremos todos os obstáculos. Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês. Agradecer a Deus pela minha vida e pela minha missão. E dizer a quem? Que querem me tornar indiregível em Brasília. Só Deus me tira de lá. E aqueles que pensam que com uma caneta pode me tirar da presidência, digo uma coisa. para todos nós. Nós temos três alterações. E a questão para mim. Preso, morto com vitória. Dizer aos caralhos que nunca serei preso. A minha vida certeza deu. Mas a vitória é de todos nós. Muito obrigado a todos. Brasil acima de tudo e acima de todos. Parado. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo.